Todos os dias nós movimentamos muitos arquivos, fotos, músicas, vídeos, documentos e afins. E por vezes acontece de nós perdermos esses arquivos, corromper um pendrive, um HD, um sistema que não inicia. E hoje vou trazer uma solução para isso, com um tutorial e um explicativo bem detalhado para vocês. Então enquanto roda a abertura, se inscreve no canal e marque o sininho para receber as nossas atualizações e lives com transmissões ao vivo de montagens de PC, dicas especiais e notícias muito importantes para vocês. Este programa para você recuperar os seus arquivos é o Wondershare Recovery. Existem outros programas da Wondershare, um deles eu já fiz até vídeo aqui no canal, que é o Wondershare Video Converter, um ótimo software para download e conversão de vídeos muito prático e rápido. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link desses programas para vocês poderem fazer o download. É um software muito bom e convenhamos pessoal, perder arquivo é complicado. Eu mesmo tenho algumas fotos que eu perdi há muitos anos quando minha esposa ainda estava grávida. Infelizmente eu não tenho mais este HD em mãos para poder recuperar essas fotos, se não teria essa possibilidade. Vamos agora com todo o procedimento do início ao fim de como recuperar arquivos e usar o programa em sua magnitude. Abrindo o programa, eu vou fazer um teste inicial aqui no programa. Eu tenho várias partições e HDs na minha máquina. Vou abrir aqui o Explorer e aqui um pendrive vazio. Vamos lá, vou pegar alguma imagem. Tem aqui um papel de parede, algumas coisas assim. Imagem em alta resolução. Vamos copiar e vamos jogar para o pendrive. Com isso, já temos arquivos dentro do pendrive. O software está aberto aqui. Vamos fechar ele novamente. Para não falar que é porque o software está aberto e eu copiei. Fechei. Está aqui o pendrive. Nós temos três, seis arquivos no pendrive. Vamos formatar essa unidade. Eu vim formatar. Unidade USB. Restauração de padrão do dispositivo. Apagando ele todo. FET32 e afins. Formatação. Iniciar. Ok. E com isso, nós apagamos o pendrive e todos os arquivos dentro dele. Vamos fechar. Agora, vamos voltar ao pendrive. Está aqui. Totalmente vazio. Botão direito. Propriedades. Está aqui. Vazio. Ok. Agora, vamos mais uma vez abrir o programa. Para tentarmos recuperar esses seis arquivos contidos nele. O programa aqui está abrindo e analisando as unidades. E aqui, temos todas as unidades. Vamos lá. Confiram a unidade. A letra E. Reparem o tamanho. Totalmente vazio. E aqui, vamos iniciar a análise do dispositivo. Em 50%, ele já encontrou algumas coisas aqui. Vamos acelerar um pouco o vídeo. A análise dos arquivos é demorada. Ele está procurando profundamente todos aqueles arquivos contidos na memória. E reparem que ele já encontrou 220 arquivos. Vamos ver o que se refere a esses arquivos na nossa análise no final. Reparem que durante a leitura ele já encontrou vários arquivos. 220. Nós copiamos seis arquivos para o pendrive. Vamos ver o que é esses arquivos no final dessa análise. Terminou de fazer a análise. Levou vários minutos para fazer isso. E por quê? Para poder fazer uma análise profunda em cada setor contido naquela unidade de armazenamento. E com isso, encontrar realmente tudo o que estava ali. Da mesma forma que existem vários softwares que prometem formatar o dispositivo apagando realmente tudo o que está ali. Existem softwares de qualidade que você consegue recuperar todos esses arquivos que estão ali. Vamos verificar tudo o que ele encontrou. Tudo separado e organizado por tipo de mídia. Vamos abrir aqui o JPEG. Aqui, já encontrou as fotos e as imagens contidas ali. Até imagens que nós não tínhamos inicialmente foi detectado pelo software. Por que isso? Porque a varredura que ele faz na unidade é muito completa. Vocês viram, o pendrive já foi formatado. É um pendrive que eu utilizo para backups e algumas instalações de bios, por exemplo. Dentre outros recursos. Ou simplesmente copiar um arquivo de um dispositivo para outro. E olha aqui. Encontrou uma tonelada de arquivos. Tudo aqui. Arquivo RAR, compactado. Tudo devidamente organizado e dividido por cada tipo de arquivo. Até simplifica para você buscar todo aquele arquivo. Vamos no JPEG. Vamos selecionar estes arquivos aqui. Vou marcar só eles aqui. E vamos recuperar os arquivos. Porque aqui ainda estamos visualizando eles dentro do pendrive. Vamos recuperar. Aí ele dá as opções que você pode escolher. A free, que é até 100 megas. Ou comprar as outras versões Pro Ultimate. Que contém na Pro escanear e pré-visualizar. Recuperação ilimitada do tamanho do arquivo. Suporte técnico grátis. Caso vocês tenham dificuldades em utilizar o programa. Em recuperar os arquivos. Você teria um suporte técnico. E na versão Ultimate. Escanear e pré-visualizar. Recuperação ilimitada do tamanho do arquivo. Recuperação de dados de sistema danificado. O que é isso? Isso aqui é muito interessante. Para uma empresa, tem um computador, um equipamento que usa para trabalho, emissão de nota fiscal. E por aí vai. Dados muito importantes. Onde não só os arquivos são importantes. Mas sim o sistema operacional que funciona naquela máquina. Às vezes o sistema antigo, o Windows XP da vida. E por aí vai. Então com este recurso da versão Ultimate, você consegue até recuperar um sistema que não inicia mais. Às vezes houve uma queda de energia, uma sobrecarga. E danificou esses arquivos onde a máquina não inicia mais. Com este recurso, você consegue recuperar o sistema operacional também. Vamos aqui. Vamos recuperar o arquivo. Aqui eu escolho qual unidade eu quero recuperar. Vamos colocar aqui no meu raio de dados. Que é o HD que eu utilizo para os meus dados. Vou colocar uma nova pasta. Aqui. Recouver. Vamos pegar essa pasta. E vamos recuperar. Pronto. Dez arquivos recuperados. A pasta iHAL. JPEG. E aqui os arquivos inicialmente que nós tínhamos olhado. Aqui quatro arquivos. E aqui até outras imagens. Que inicialmente nem estavam ali no pendrive na hora que nós copiamos e formatamos. Dentre várias outras coisas. Está vendo? Isso aqui é a instalação de drive. Gente, tem muitos anos que eu fiz isso aqui. Prático. Simples. E muito útil para recuperar aqueles arquivos perdidos há muito tempo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Realmente muito prático. E como vocês viram, ele recupera até coisas de formatações anteriores no pendrive. Como em HDs e qualquer tipo de unidade. Então é um programa sim, muito eficiente e muito seguro para se trabalhar. Espero que ele seja muito útil para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e marcar o sininho para receber as nossas atualizações. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Obrigado por ter assistido o vídeo. Clique em gostei. Se inscreva no canal. Marque o sininho para ser avisado dos novos vídeos. E não se esqueça nas redes sociais. Lá tem muitas novidades exclusivas para você. Tchau.